Música E aí galera, no programa de hoje a gente vai trazer um pouco do que foi o Velocult 2016 Vai trazer também, com o pessoal da Torx Racing, um evento muito legal que vai acontecer dia 20 de agosto na Granja Viana O Piloto Sangue Bom, uma ação social top e você pode participar E a gente vem também com a segunda parte do modelo Candango da DKV com o Momento Cultural Roda Livre Vamos curtir aí galera Música 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 Bom galera, hoje a gente vai começar a matéria da Torx falando de um assunto sério, de um evento social Que o Barba junto com a Torx realiza já há algum tempo, que é o Piloto Sangue Bom Barba, explica um pouquinho o que vai ser esse evento Esse evento, boa tarde pessoal Esse evento ele visa orientar, esclarecer e tirar todos os tabus em relação a doação de sangue Por isso o nome de Piloto Sangue Bom dessa campanha E a gente tem feito essa campanha anualmente E agora que nós estamos trazendo para o Cartódromo da Granja Viana Que a gente está contando que a gente consiga aí colocar uns 120, 150 pilotos na pista Esse evento, além de incentivar a doação de sangue Ele também vai um pouco além, que é um pouco mais para frente A gente vai incentivar a doação de órgãos, plaquetas, doação de olhos Enfim, inclusive ajuda mútua para todos aqueles que sofrem problemas de catástrofes, enchentes Todos esses problemas E essa é a ideia da Torx Está fazendo a ação social acima de tudo Além de fazer amigos em alta velocidade, é claro É, tem mais um detalhe Nessa etapa vai contar com apoio e participação da gente do Hot Garage Da Flag Motorsports E a gente já vai buscar trazer algumas associações e entidades que necessitam A gente tem no país várias entidades que sofrem demais Para conseguir manter o padrão de pelo menos subsistência do pessoal que fica principalmente em casa de repouso Os idosos que são abandonados O pessoal hoje se preocupa muito com o abandono de bichinho de estimação Mas vale lembrar que muita gente joga seus parentes de mais idade como se fosse um saco de lixo em algum lugar e abandona E algumas entidades sérias sofrem sérios problemas para fazer essa parte Mas além da parte social tem a parte agradável do evento que são alguns prêmios e alguns sorteios que haverão E a gente já tem alguns confirmados Sim, ressaltando aí que tem várias entidades gente que precisa muito apoio Não é só questão do piloto sangue bom nesse evento A gente tem a ideia de colaborar o ano inteiro Nós vamos fazer eventos o ano inteiro para ajudar o pessoal E nesse evento em especial nós vamos ter uma moto para o piloto que for campeão desse evento O segundo colocado, terceiro colocado também vão ter prêmios muito bons E temos uma surpresa também que não é só piloto que vai ganhar Traga a tua torcida, traga parente, traga amigo, traga o filho Vale trazer até a sogra gente Pode trazer a sogra O pessoal vai se surpreender Porque nós vamos sortear três, três passeios de helicóptero Mas não vale jogar a sogra pelo alto não, hein? Faça o favor Não, não vale jogar a sogra A sogra é gente boa, viu? Já apresentou a resposta para ele, não é não? Não vai aproveitar o porquê Não, não pode aproveitar essa oportunidade É para se divertir A Torgs está aqui para trazer diversão para vocês Para ajudar o próximo E lógico, uma brincadeirinha de kart e ganhar um troféu dos nossos É uma coisa invejável É isso aí galera, já fica de antemão Dia 20 de agosto aqui na Granja Viana A partir das 18h30 vai ter o evento do Sangue Bom E já vai prestando atenção, fica alerta no site TorgsRacing.com.br Vê como é que faz para se inscrever Vê tudo certinho, porque é o seguinte 150 pilotos é o máximo Acabou, está fora, só no próximo evento Tá certo? Um abraço Contamos com vocês, pessoal Bom galera, a gente está com a piloto Gabi Para vocês terem uma ideia de como a mulher também gosta de velocidade Teve filho há quanto tempo? Há três meses Voltou a correr depois de quanto tempo? Um mês O que você tem para falar para essa mulherada que gosta de velocidade Mas tem um receio de vir para a pista? Que não tem que ter medo nenhum Que aqui a gente vem para se divertir É competição, acontece Mas o foco é a diversão E você faz muitos amigos E é muito legal E é um detalhe especial, a Torgs é famosa em fazer a família inteira correr nas baterias Com certeza A gente normalmente vem, meu marido, os filhos, a sogra, minha mãe, meu pai Sempre vem todo mundo e todo mundo faz amizade E convocar as meninas aí para se juntarem na Torgs Racing E vir fazer uma parte, quem sabe monta uma bateria feminina A Batgirl, vem fazer parte aí E junta, 20 meninas não é nada para vir brincar aqui e se divertir no final de semana, né Gabi? Com certeza Além do que, todas as meninas que já correram na Torgs tiveram sucesso Pode ter certeza E tem um desconto especial Pode colocar aí, 20% de desconto E o Barba está falando Menina que se inscrever para vir correr na Torgs 20% de desconto Não vai perder não Vem aí, mulherada Bom galera A gente está com o Ellington Parceiro aí de profissão Trabalhando na mídia É um guerreiro da mídia do kart Wellington Para você que já trabalha nessa parte do kartismo Tem seu site, o kartamador SP.com.br O que é para você participar da família Torgs? É muito bom É excelente Porque assim Não é só competição É competição, é amizade É tiração de sarro Pessoal, muita gente boa Inclusive hoje tem uma tiração de sarro muito grande É muito legal participar dessa família Assim, muito gostoso E como é que você anda percebendo o crescimento do kartamador De volta no mercado? Então, o meu site kartamador SP tem uns 4 anos já Que a gente está falando a respeito de campeonato de kart Quando eu comecei a falar de campeonato de kart Falávamos de, acho que 7 ou 8 Hoje, eu não consigo falar de todos Mas eu falo hoje só de 27 Fora torneios especiais Fora endurâncias que tem E tudo mais Então assim Hoje o crescimento do amador é muito grande E você vê pilotos profissionais vindo treinar no amador Por quê? Porque a diferença do profissional para o amador Que é uma coisa que eu vejo que é muito interessante É que o profissional, o kart se molda ele O amador, ele tem que se moldar o kart Ou ele se molda no kart Ou ele está fora, não tem jeito E eu vejo muito piloto vir pegar essa mão E eu acho isso muito interessante É, é legal o que o Wellington falou Que a gente, o que percebe Às vezes vem para a pista, vem brincar no indoor E o kart já foi 10, 12 vezes para a pista E não é aquele kart que você recolhe no carrinho Vai mexer na cambagem, troca o pneu, acerta o freio, não É o que estava Muitas vezes a gente brinca de drift E não faz uma partida de kart Outra vez pega sem freio O kart sai de frente Então eu creio que o principal alvo dos pilotos profissionais É exatamente pegar esses pontos Que só o indoor vai proporcionar para ele na pista Exatamente É interessante que ele não tem como mexer no kart Então ele tem que se mexer para se adequar à corrida E eu vejo muito nego que é piloto profissional Apanhando de gente que teoricamente seria novato Por quê? Porque não está acostumado com um kart que não é para ele Que é para todo mundo Está acostumado com o kart reguladinho para ele E é bem interessante que a gente pega uma mão muito melhor Não, com certeza E vocês estão vendo aí o crescimento do kart indoor? É que é entrar numa galera bacana Numa galera unida Como todos falam aqui Pode trazer sua família São todos muito bem recebidos Na maior amizade, no maior respeito E aqui com o pessoal da Torgs Então não esqueça mais uma vez TorgsRacing.com.br Faça parte dessa família TorgsRacing.com.br Bom galera A gente está aqui com Chico Lamerão Faz uma parte fundamental e muito importante da história do nosso automobilismo E nada mais também do que ver toda essa confraternização da história do automobilismo, Chico Saber de você que começou, fez sua vida no automobilismo Qual o sentimento de sentir seu filho sendo chefe numa equipe de Fórmula 1? Bom, a bem da verdade ele não é chefe Ele faz parte da equipe da Força Índia, de Fórmula 1 Então ele é um dos 300 que trabalham na equipe Mas dá a sua contribuição E para mim é uma grande satisfação Está certo Ele queria correr A bem da verdade eu o levei para a pista Mas ele era assim Ele tinha um certo jeito, mas não era uma vorastempe E aí ele com 11 anos eu consegui o convencer a ficar para cá do muro E ele meio relutante Ele aceitou Ele estudava de noite e de dia Ele trabalhava na minha oficina Lá nas minhas loucuras E então quando ele recebeu o canudo Ele já tinha muita hora de voo de pista Ele já havia projetado um kart Está entendendo que foi um kart Ganhamos 5 campeonatos na casa da Birel Ou seja, ele não montou um brinquedo, né? Não, não O kart era muito bom E tem o particular que kart bom No meu entender é mais difícil de ser feito do que um carro Porque o carro tem suspensão e o kart não Então não, era um produto muito bom E aí depois ele trabalhou na Mitsubishi Aqui na fábrica da Stock Car E aí ele foi tentar a Europa Inglaterra, né? Foi para a Gineta Ficou 6 anos lá Fez 4 projetos de carro E depois resolveu tentar a Fórmula 1 E está lá já há 3 anos, né? Bom galera, a gente está com um amigo de profissão Trabalha aí na mídia automobilística Grande fotógrafo Humberto da Silva Betinho, como é que é para você Que não acompanhou muitas dessas figuras Que estão hoje aqui no Velocult Poder participar e conhecer E ver pessoalmente E escutar deles as histórias É uma sensação indescritível, né? Poder encontrar eles pessoalmente Grandes automobilistas Antigos mobilistas, né? Fizeram grande história no Autózmo de Interlagos Ou então pelo Brasil E poder então fazer parte dessa história agora Poder fazer parte disso É muito incrível Eu, quando era pequeno, adorava ver as corridas de Fórmula 1 Era incrível E hoje em dia eu vejo eles Vejo eles pessoalmente Posso conversar Eles contam as histórias Eu adoro as histórias antigas Tanto sobre Fórmula 1 Como o automobilismo em geral, né? É muito legal ouvir as histórias de Interlagos Onde hoje eu piso para fotografar Então tem vez que eu Em determinado ponto da pista Entre o intervalo dos treinos Eu paro e olho Como é incrível que eles pisaram Aqui onde eu estou É uma sensação indescritível Demais Aí galera, segura no freio Que o Hot Garage já volta Música 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 Aí galera, acelera que o Hot Garage está de volta Bom galera, a gente está aqui com o Paulo Solares Organizador e idealizador do Velocult Em mais um evento Paulo, num ano com a política e a situação muito carregada no nosso país E mais uma batalha E mais uma batalha em 2016 E mais uma batalha em 2016 para montar o Velocult Como foi tudo isso? Bom, é trabalhoso, né? Muito trabalhoso Mas você sabe A gente tem uma ideia Tem um intuito E a gente tem que lutar Não tem outra saída Eu acho que o Velocult É importante para a história do automobilismo brasileiro É importante para que as pessoas saibam o que o automobilismo representou para o Brasil Então é quase que uma missão nossa De todo ano trazer alguma coisa E falar um pouquinho mais sobre a história Paulo, e principalmente com essa entre safra que a gente está tendo no automobilismo Nas últimas duas décadas A gente encontra dificuldade Principalmente nos pré-adolescentes Essa garotada nova Que busca alguma coisa no automobilismo Não encontra E se não são atitudes como a sua Não desperta esse interesse Para o futuro do nosso automobilismo Bom, eu não sei quanto eu posso contribuir nesse sentido Porque eu acho que mudou um pouco as coisas em termos comportamentais Mas eu pelo menos tento manter a história Preservar e resgatar alguma coisa Que obviamente sempre serve de incentivo Para um garoto, um adolescente que está vendo um carro de corrida Ele sente uma necessidade de participar desse esporte O que eu percebo é o seguinte Que o público hoje, ele é diferente Ele mudou, não é mais igual era no meu tempo E nem tanto no meu tempo Até um pouco mais recente Eu acho que o advento da internet Embora tenha, lógico, uma contribuição maravilhosa Mas ao mesmo tempo Parece que os garotos Hoje eles não tem mais aquele interesse Como tínhamos nós De fazer um aeromodelo De fazer um carrinho de rolemã E vislumbrar essas possibilidades De um futuro numa pista de corrida Parece que as ideias são outras Então a coisa ficou mais para o lado do show Do que praticamente do esporte Então o automobilismo, ele mudou o seu foco E obviamente também pela falta de grandes ídolos Isso também foi, como você disse Essa entre safra atrapalhou muito Nós tivemos um pico muito alto de Ayrton Senna E depois um outro pico muito baixo Um buraco É, um buraco, exatamente Então eu acho que tudo isso acabou contribuindo Para que o automobilismo perdesse um pouco do seu encanto E outros problemas Como interlagos e tudo mais Que a gente já sabe Autódromos sendo desmanchados Como o do Rio Então quer dizer É um negócio tão doido Que eu sempre costumo dizer Que o Brasil não precisa ter um Talibã Porque nós mesmo nos encarregamos De destruir as coisas, entendeu Parece que é próprio nosso, né Então é uma pena Mas estamos aqui ainda trabalhando E lutando, obviamente Para que a gente possa preservar um pouco De uma história gloriosa E Paulo Você entrando junto com o Grego Junto com o Gomes O Paulão Gomes Trazendo a Old Stock Race De volta Você mencionou durante a entrevista A questão da internet, do público Hoje um público mais ligado Nas redes sociais e tudo Mas qual foi a surpresa De você chegar e ver 15 mil pessoas Dentro de Interlagos Para acompanhar o primeiro treino do ano Da Old Stock Bom, nós Quando tivemos a ideia Na verdade a ideia É do Grego De fazer a A categoria Porque ele também é piloto E ele Achou um momento De se fazer um automobilismo Mais barato Num primeiro Momento E lembrou Obviamente Que quando ele corria De Opala Que as coisas eram Mais divertidas E tal Me procurou Para ver o que eu achava E aí eu Criei a marca Old Stock Race E a ideia De como a categoria Deveria ser Uma pincelada Daquilo que deveria ser O estilo Old Stock Race De ser E de competir Depois Posteriormente Convidamos o Paulão Para ajudar Aqui Ingressar Na Diretoria Da categoria E aí Nós começamos A entender Que existe Um mundo opaleiro Que até então Para nós Era desconhecido E esse mundo opaleiro Era um negócio Meio sério Entendeu O pessoal É Fiel Os caras são Corintianos Digamos assim Dentro da ideia De Opala E Bom Eu acho Que nós vamos ter público Obviamente Porque estamos falando De algo que eles adoram E talvez Sejamos a cereja Do bolo Da Da vida deles Dentro do Opala E realmente Ocorreu dessa forma Óbvio que Houve uma surpresa Também De ver um público Novamente interlável Que não se via Em provas Assim do Paulista E tudo mais E é um prazer É uma satisfação E está dando Muito trabalho Também A gente tem que Parabenizar Você pelo trabalho Do Velocult Por eternizar A memória Do automobilismo Brasileiro Para o pessoal Que gosta Quem não pode Conhecer algumas Ilustres Pessoas do automobilismo Ter essa oportunidade No Velocult A vocês três O grego Paulão E você Pela volta Dos opalões Nas pistas Fazendo com que Esses jovens Admiradores Do Opala Sintam a emoção Como vocês Criaram o slogan A emoção Está de volta E realmente E um sonho Quem sabe um dia Uma realidade Ver esses opalões Andando no circuito Antigo de Interlagos Eu queria ver os cobras Se pegando de novo Lá Viu Paulo É bom O circuito antigo Era um circuito Realmente feito Para pilotos Destemidos Eu costumo dizer Que hoje Ficou mais fácil Ser piloto Com esse autódromo Naquela época A coisa era complicada Você tinha uma 1 Uma 2 Uma 3 Um laranja De média velocidade Mas muito técnico Você tinha o sol Que era uma Uma curva Que você não podia errar Que se machucava Andava-se muito rápido lá E aquele retão maravilhoso Com a 3 Te esperando lá embaixo Então era bacana Não é querer ser saudosista Mas é um autódromo Na verdade Que foi uma faculdade De automobilismo Que ele lançou Os nossos grandes pilotos Para a Europa E os 8 títulos Que nós temos hoje Na Fórmula 1 Deve-se muito a Interlagos É e vale lembrar uma coisa Não adianta falar Que o circuito Era muito comprido Porque hoje O sonho de muitos É andar em Nürburgring Está 22 quilômetros E 800 metros Então Quem sabe A gente consiga Com muita luta Trazer isso de volta Obrigado Paulo E sucesso Até o ano que vem Em mais um Velocult Ok O Hélio tem os carros Ele cuida muito bem Mas ele usa também Para o dia a dia Não é isso Hélio? Não fica guardado Esse carro não Eu sou avesso Aquele carro de folhinha Aquele carro de cavalete Aquele carro Que você vai andar Não funciona Te faz raiva Os freios não pegam Puxa para todo lado O carro foi para ser usado E como tal Tem que ser usado Tá certo Olha só É o mesmo motor do DKB É o mesmo motor Tem uma diferença no cabeçote O radiador é um pouco maior Ah sim O DKB ele fica atrás Fica atrás e é menor Ele por atingir velocidades menores Fica mais na frente E também é maior Capacidade maior Olha é confortável hein Né Esse banco interiço É muito gostoso É um carro almo também Sente que ele tem força E é gostoso andar sem capoto Olha Juntou na cara Uma coisa que a gente sempre percebe Nos carros do Hélio Os carros do Hélio São sempre justinhos Sem escutar nada batendo Realmente ele cuida Com o carinho dos carros dele Hélio, quanto corre? Quase não corre Não corre né Hélio Não precisa Se não é um 70, 80 Você está fazendo uma Voltar ali cruzeiro razoável Fora isso que você está forçando o motor Porque a gente está tendo comprando tudo Ele é um pouco aliviado Pela roda de diâmetro 16 Isso não faz dele um carro de estrada Isso faz dele um pouco mais agradável Na condução Mais rápida É que essa perguntinha Aquela perguntinha Ela brincou um pouquinho Né Diogo? Eu diria que não é um carro O pessoal mais novo Sempre pergunta isso Eu costumo falar que são os três quantos Quanto vai Quanto gasta E quanto vale Pior que a gente não tem resposta Para nenhuma da vida Nenhuma né Não tem preço Não tem preço A gente não sabe quanto gasta Não tem preço A gente não sabe quanto gasta Cada hora faz muito Diferente Esses emblemas São de clubes internacionais São nossos amigos Que gostam do BKV Espalhados por várias partes do mundo A gente manda uma correspondência Manda o emblema nosso Intervalo para a ideia deles Para ver o mundo do BKV Mas se comunicando dessa forma A gente tem uma ideia De quantos clubes existem Pelo mundo espalhado Eu acredito que tem mais de 20 minutos Nós somos admiradores hoje Além da Alemanha Claro Tive três e quase todos Nós temos admiradores na Inglaterra Nos Estados Unidos Na Grécia No Japão Na França Dois na Itália Três na Argentina Praticamente Tem histórias E tem admiradores Esparados aí Pelo planeta quase inteiro A gasolina nacional Ela perdeu muito Em oficina Então O poder de explosão é menor Ela contém mais alta Ela contém mais corroentes Então A gente tem que distribuir Com uma lubrificação um pouquinho maior Eu acho que é uma mistura um pouquinho mais rica 36 por 1 35 por 1 Também não mais Entendi Você mede a saúde do motor do BKV pelo escatamento Você tem que soltar aquela canacinha azul Você tem que chegar num percurso mais ou menos longo Tem que ter aquela pontinha melecada assim de ordem Você sabe que a lubrificação está de acordo A gente está no limite A gente tem que deixar de lubrificar E a gente tem que ter um excesso de lubrificação E trazer uma sujeira de vela Eu quero deixar bem claro que a missão de dois tempos Mais do que a mistura da fábrica Hoje eu faço 10% a mais Ela não vai alterar em nada a qualidade da gasolina Ela vai compensar outros agentes corroentes Que tem uma gasolina muito alta E por consequência tem muita água E é um agente corroente Atenção Under blue moon, sliding down the road Screaming ties in the starlight nights With a rockabilly on the radio I'm going, going to the party of all I'm all dressed up, got a mic Do jeans and shoes Come on little baby, there's no more Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado da matéria Que o Roda Livre trouxe sobre o candango E no próximo programa tem mais uma história Bacana pra você, valeu pessoal Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa matéria De novo Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa matéria Matéria não Matéria Peraí, peraí, peraí Tchau 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 Tchau